Eu venho ensinar como eu melhorei de vida, como eu faço o pessoal prosperar, encontrar um amor verdadeiro, melhorar de vida, simples assim, como prosperar, né, em todos os sentidos, esse é meu trabalho, cada um que siga a sua espiritualidade, acreditando naquilo que quiser, eu hoje é a luz e é isso aí, e segue a dica quem quer. Para as mulheres agora, para as mulheres, aliás, homens e mulheres, né gente, mas é mais para as mulheres, obrigada viu Pedro, pela Rosa, obrigada gente, obrigada queridos, mas não aí, me sigam no canal, que é muito importante, as mulheres aí, atendo muitas mulheres, claro que meu público é muito mais feminino do que masculino, mas claro que eu atendo muitos empresários, muitos homens, mas vamos dizer, 80% público feminino que me procura para os atendimentos aí. Gente, as mulheres aí, maioria, né, não que os homens também não passem por isso, mas assim, ó, espírito, ai Marília, eu tenho espírito que está atrapalhando minha vida, hoje mesmo eu tenho, se disser uma coisa, eu vou levar esse caso, já tinha, já tinha falado isso com vocês, mas eu vou reforçar, porque eu atendi uma, assim, assim, ela está me ouvindo agora, né, tenho certeza, porque eu falei para ela que eu ia mais ou menos explicar a situação que ela está vivendo, Marília, eu tenho espírito atrapalhando, e eu já sei quem é, já sabe, até reconhecer o espírito, não sei como, mas reconhecer o espírito, implicou que o espírito, acha que estava, gente, a falta de autoestima, a falta de amor próprio, a gente acaba atraindo, não é nada de espiritualidade, aliás, claro, atrai de uma forma, de outra forma, né, mas assim, ó, não é nada, as pessoas que, que, que pegam qualquer lixo, que tem o tal do dedo podre, né, que pegam qualquer traste, ou qualquer, tanto traste homem, quanto traste mulher, por carência, por não ser necessidade, sei lá o que, né, por, 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 por medo disso, medo daquilo, aí que tá, aí depois vem colocar a culpa na espiritualidade, mas por quê? Porque foi a foita que quis um homem, quer, quer, e outra coisa, agora eu vou falar um negócio bem bagaceiro para vocês aqui, as mulheres vão me entender também, né, claro que vão me entender, óbvio, é, bem chulo, bem vulgar mesmo, o problema de todas, quase, fazer, quase, aliás, não vou generalizar, quase todas as mulheres, é que me procuram, me falam assim, ah, Marília, eu saí com fulano, mas não dei, não, gente, não é nem a parte de baixo que conta para dar ou não dar, o problema é tu dar a parte de cima, é o teu coração, a tua mente, esse que é o problema, quando tu dá o teu coração para o querido lá que tu não conhece, e a mente, aí tu te ferrou, a parte baixo, né, agora, o coração e a mente, tu te lascou, isso eu tenho atendido muito, ó, apaixonada, se compaixona, óculos cor-de-rosa, direto, os olhinhos, virando o olho, ai, não, e acreditando nas palhaçadas, né, ah, porque ele achou meu olho maravilhoso azul, que eu tenho olho, que eu tenho uma boca, gente, eles falam isso, quando tá, quando tá conhecendo, quando tão se conhecendo, falam isso pra ti, pra, tu não sabe, não conhece a criatura ainda, pode tá falando isso pra ti, pra Ana, pra Maria, né, pra todo mundo, pra todo mundo conheça a criatura, não se apaixone, né, não dê lá embaixo, não dê em cima, não dê nada, mas principalmente o coração e a mente, não fica lá, espera a criatura, espera, porque tem pessoas que se decepcionam depois de um tempo, dormem com o inimigo durante 30 anos, então, acalma, espera, né, stop aí, né, te acalma, pra analisar a criatura e se entregar, aí, de corpo e alma, se, se valer a pena, aí, depois colocam também a culpa na espiritualidade, não é na espiritualidade, é na falta de prudência, a pessoa tem que ter calma, e homens também, tem homens muito patetas aí, que pegam a primeira quenga, a primeira mal amada, a primeira problemática, a primeira se esfregando na internet, mostrando isso, mostrando aquilo, perdem a pessoa boa que tá, pra pegar qualquer quenga, aí, depois, calma, é prudência na vida, depois não reclama, não reclama, né, não vem procurar depois, que não adianta resolver, perdeu, né, o bem e o mal, você se faz, é isso aí, né, gente, não tem nada de espíritos, né, voltando nas mulheres, o espírito tá me atrapalhando, não tem nada de espírito, é falta mesmo de amor próprio, é aceitar mesmo, é, é, não ficar com qualquer lixo aí, tem que ter amor próprio, e não ficar com qualquer lixo, né, mas isso aí, é direto que eu atendo, aí, atrai, agora eu vou chegar na espiritualidade, aí, tu coloca a culpa lá no, 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 em algum, em algum espírito, em algum, em algum trabalho, olho gordo da amiga, por isso que não sei o que, não, o dedo podre foi teu mesmo, só que nisso aí, não tinha nada contigo, por enquanto, né, nisso aí, tu mesmo teve teu livre-arbítrio, tu mesmo teve teu dedo podre, tu mesmo escolheu fulano que não presta, fulana que não presta, tá, mas nisso aí, de alto, de baixo autoestima, e não te valorizando, tu também atrai, acaba atraindo espíritos que não vão te valorizar, te liga, não vão te valorizar, e não vão ter amor próprio, tem espíritos assim, que não tem amor próprio, e não valorizam, e aí, tu vai ficar no mesmo combinadinho ali com eles, que coisa boa, vai sair dessa nunca, então, cuidado com isso aí, né, tem amor próprio, respeite, respeite teu corpo, as tuas atitudes, e simples assim, quando o outro gostar, vai gostar de ti, quando não gostar, parte pra outra, né, isso, gente, a gente percebe também, com sinais, porque é um outro caso isso, homens e mulheres, agora eu vou falar pra vocês dois aí, ó, do Marília, caso que eu atendo, né, Marília é do nada, a gente terminou assim, ó, do nada, nunca é do nada, onde é que tu pisou na bola aí, nunca é do nada, né, é uma coisinha, depois outra coisinha, aí fica coisona, e fica tudo coisado, né, que nem o tiririca, falei, nem o tiririca, tiririca falando, fica tudo coisado, e fica aquele angu de caroço mesmo, que tu mesmo caiu, tu mesmo te jogou, e aí quer melhorar? Não vai, né, gente, então não é nada, nada, não, não, não é assim, ah, terminou do nada, não, nunca é do nada, nunca é do nada, e nesse nunca é do nada, atrai também espiritualidade maléfica, a espiritualidade que é insegura, é da autoestima baixa, é daquele de ficar com qualquer um pra não ficar sozinha, e isso aí, ó, caso, né, direto que eu atendo, então, preste atenção, não fiquem encantadas no primeiro momento, meu Deus, construindo castelo, que a mulher, principalmente a mulher, ver o homem já cria fantasia da história feliz, da um casamento, dos filhos, da comidinha, né, vai lavar as cuecas, aí já cria aquela expectativa, mulher é muito isso, cria aquela expectativa toda, e não vê as garras do outro de fora, louco pra te lanhar aí, isso é espiritualidade, isso é burrice.